Aqui ó, 20 Dá inútil Eita filha Correntinha fininha A partir de 15 e 30 Eu disse corrente de prata Feminina A partir de 15 e 30 Pros homens a partir de 48 Mas é prata Tem de tudo aqui no Brás Brás não, da 25 Desculpa aí pelo erro Ele vai terminar esse som E ele vai terminar esse som E ele vai terminar esse som E ele vai terminar esse som